Você sempre me acompanha aqui nas lojas da Plenitude, né? Onde eu mostro os modelos, a beleza, insisto em qualidade. Só que hoje eu te faço um convite. Vamos passear na fábrica? É isso mesmo. Vem junto, hein? Agora direto da fábrica. Olha só o tamanho da fábrica da Plenitude Design. E a partir de agora eu quero que você veja todo o capricho, o cuidado, o carinho com que o seu sofá é fabricado e quando chega na sua casa que você receba toda essa qualidade Plenitude Design. E eu já começo te mostrando o estoque de tecido e também de couro. É impressionante a quantidade. Aí aqui é setorizado. Eles fazem o corte do couro da pele natural aqui. Então é um grupo que faz, uma equipe que faz esse corte. Quando você fala no couro, na pele natural, faz toda a diferença você entender o que é a maciez do chamado couro de verdade, né? Isso sim é couro. E você quando faz o seu sofá e faz essa opção, todo cuidado quando eles fazem aqui o corte. Vamos ver mais. Aqui é o setor de corte de tecidos. Antes de tudo é feita uma análise para ver se o tecido está impecável. Aí repara que no papel tem o desenho onde eles têm que cortar, que é as partes que compõem o sofá. Então o traseiro, o encosto, a botinha do assento. Olha o corte perfeito. Tudo isso faz diferença na hora que vai para o departamento de costura para que o seu sofá fique impecável. Depois dos tecidos cortados, vem pecado para o departamento de costura. São dezenas de costureiras que fazem a junção das partes. Repara depois quando você chegar em uma loja da plenitude, a perfeição dos encaixes da costura. E aqui, olha, quando a gente fala tanto no matelassé, nas costuras que você pode escolher, inclusive o tipo de matelassé, é um equipamento que só faz esse tipo de costura. É investimento em tecnologia, maquinário, equipamentos de ponta para que seu sofá seja o sofá de seus sonhos que você merece. Olha que demais aquela máquina. Ela vai soltando a manta siliconada, o plumante. Dali já sai direto para cá, onde ela vai enchendo. Aqui como você está vendo, o encosto. Que é aquele momento que você encosta no sofá e você fala, que gostoso, não é demais? Depois de feita a costura, eles vêm revestir, aqui no caso vai ser o braço daquele modelo Colosso. Olha a madeira tratada, aqui a mola super resistente, a persinta italiana, a espuma, e ele está revestindo com o tecido. Olha o que eu falo do acabamento, da costura perfeita, que tudo encaixa de um jeito que o sofá seja o sofá como você sempre sonhou. Agora você já entendeu que a qualidade da plenitude design, eu poderia passar o dia aqui, mas agora é com você. Vão a uma das lojas da plenitude design, compre o seu sofá com qualidade e o que é melhor. Agora você entendeu tudo o que tem por trás numa fábrica com mais de 20 anos de mercado para te oferecer o que tem de melhor. Sofá de qualidade é plenitude design. Então, vamos lá. Então, vamos lá.